Olá, está no ar mais um Café com Q. O nosso convidado de hoje é o fotógrafo Tadeu Brunelli. Boa parte dos trabalhos de Tadeu é voltado às áreas de gastronomia, hotelaria e arquitetura. Tudo bem, Tadeu? Tudo bom. Boa tarde. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Tadeu, como surgiu a sua inspiração para a fotografia? Um pouco veio de herança do meu pai. Meu pai trabalhou com fotografia por 55 anos. Começou na parte de laboratório, depois passou para a parte fotográfica, trabalhando efetivamente como fotógrafo e depois trabalhou com venda de material fotográfico. Sempre quis que eu entrasse na profissão e eu nunca tive esse interesse desde pequeno, até que um dia, por uma ocasião, eu comecei a estudar um pouco de fotografia e ver que existia uma fotografia diferente da fotografia que ele trabalhava. E comecei a buscar estudos em cima disso e referências e sempre tendo ele ao meu lado para poder tirar as dúvidas mais técnicas. E assim foi começando a fotografia. Você trabalha com a fotografia gastronômica há mais de 15 anos. Sim. Então, como foi que surgiu essa vontade de entrar nessa área? Olha, é uma história um pouquinho engraçada, mas surgiu pela necessidade um dia um colega meu, por um motivo de saúde não pôde ir numa fotografia e a gente trabalhava no mesmo veículo de comunicação e ele pediu para que eu fosse. E eu não tinha conhecimento nenhum da área, achava, como ainda acho que é uma área bem complicada fotografar uma comida, e ele pediu para que eu fosse cobrir ele nessa indisponibilidade e eu fui lá todo temeroso, tentei fazer o melhor possível e entreguei o material para o meu editor, até que o meu editor falou que o material estava muito bom e se eu não queria ingressar nessa área. E aí eu comecei a estudar em cima disso e fazer alguns trabalhos até que deu tudo certo. E como funciona essa preparação para os pratos, você mesmo que faz, ou você tem uma pessoa que te ajuda, como é que funciona? Olha só, no começo da fotografia, quando eu, no começo da minha história da fotografia com comida, hoje a gente fala de fotografia de gastronomia, mas quando eu comecei e não existia esse nome, eu falava culinária, fotografia de culinária. Tudo isso era feito por uma culinarista, uma produtora cenográfica e boa parte dessas coisas que a gente fotografava eram coisas, vamos chamar de mentira. Eram alimentos reais, mas tinha muita manipulação, muitos truques para que aquilo ficasse com uma aparência mais agradável, tivesse um apelo maior. Hoje, eu digo, mais de 10 anos para cá, tudo isso com o surgimento do digital, tudo isso se tornou uma coisa muito mais real. Então, se você falar para mim, Tadeu, um prato que você fotografa hoje, você come? Eu digo que eu como e quentinho ainda, porque todo esse processo é muito real, é o próprio chefe que faz o prato com ingredientes de verdade, com as técnicas reais que ele trabalha. Eu fotografo esse prato ainda quente e termino a minha foto e o prato ainda pode ser comido. Então, tudo isso é muito de verdade hoje. Uma coisa que não era no passado. Muito bacana. E como foi que você entrou na parte da hotelaria e da arquitetura? Trabalhando com muitos restaurantes, principalmente em São Paulo, muitos dos bons restaurantes estão dentro de hotéis. E isso fez com que eu desenvolvesse um contato com as próprias pessoas dos hotéis, elas gostavam das minhas fotos, da parte de gastronomia e com isso me chamaram para alguns trabalhos também com arquitetura, com decoração. E eu comecei a estudar isso também, entrei nesse trabalho e agora faço muita coisa disso. Você já trabalhou em vários meios de comunicação, como Estadão, Folha de São Paulo. Como foi para você fazer suas fotos e elas serem publicadas em esses grandes meios de comunicação? A parte mais legal é essa. Porque tudo isso começa, eu acho, quando você está iniciando na fotografia, o que você mais quer é ver suas fotos publicadas, sua foto publicada com seu nomezinho ali embaixo. E quando isso começou, eu confesso que cada jornal que saía com uma foto minha, eu comprava dois exemplares e guardava. Depois você vai ficando mais seletivo e você só compra as fotos que foram para a capa. E o mesmo acontece com as revistas. Isso é muito legal, porque todo trabalho, eu acho que ele precisa ter dois reconhecimentos. Tem que ter o reconhecimento profissional, intelectual, principalmente para um fotógrafo. E tem que ter o reconhecimento financeiro. O reconhecimento financeiro, ele vem na parte de pagamento. E acho que o reconhecimento maior é você ver a sua foto publicada com o seu nome em um veículo onde centenas, milhares de pessoas, às vezes até milhões de pessoas, podem ver a sua foto. Isso é muito legal, é muito gratificante. E a diferença, você pode falar um pouco sobre a fotografia fotojornalística e a fotografia mais publicitária. Como é trabalhar com esses dois tipos? É. O fotojornalismo é uma coisa que ela acontece num tempo que você não tem controle sobre ele. Pode acontecer muito rápido, pode acontecer demorado, pode acontecer de diversas formas, pode acontecer enquanto você está numa situação confortável, pode acontecer quando você está no meio de uma pancadaria, de uma manifestação. E ela é uma coisa que está acontecendo e você tem que documentar isso, você não consegue interferir em nada. Quando você passa por uma foto de publicidade, é bem diferente, porque você tem o controle sobre tudo. Você tem o controle sobre o tempo, você tem o controle sobre a luz, você tem o controle sobre as pessoas, você tem o controle da direção, é como se... como se não. De fato é, você pode mexer em cada uma das pecinhas e montar a cena e fotografar ela, não do jeito real, mas do jeito que você quer que ela fique. E o fotojornalismo não tem nada disso. A coisa está acontecendo, você está fotografando e... seja o que Deus quiser. Verdade. E você praticamente é um nômade fotográfico, né? Como é para você visitar vários países, várias cidades do Brasil, como é ter essa carreira nacional e internacional? É muito legal. É legal porque você vê que o seu trabalho é reconhecido, é reconhecido fora da sua cidade, é reconhecido fora do seu estado, é reconhecido fora do seu país. Mas isso me deixa bem orgulhoso. Mas acima de tudo, é saber que a fotografia que eu faço hoje é uma fotografia que desperta uma emoção nas pessoas. E sobretudo uma emoção boa, porque ela vê uma foto de comida, ela tem vontade de consumir aquilo, ela vê a foto de um quarto, ela tem vontade de dormir ali, ela vê a foto de um lugar numa cidade diferente da dela, ela tem vontade de estar ali. Então é muito gratificante isso. Te realiza como pessoa, como profissional, em diversos sentidos. E aproveitando o gancho, qual foi o melhor lugar que você fotografou, que você falou assim, vai ficar para a história, eu amo essa foto, eu admiro essa foto que eu fiz. No Japão. No Japão porque é um país diferente de todos os outros países, de todos os outros lugares, é diferente em tudo, é diferente na cultura, é diferente na segurança, é diferente na educação, é diferente na comida, é diferente no hemisfério, acima de tudo. As pessoas são diferentes fisicamente, é tudo muito diferente. Que bacana. E você precisa de algum equipamento profissional diferente para fazer essas fotografias? Olha, o diferente, eu diria que não. O que você precisa é de um equipamento, eu também, eu não sou muito a favor de falar que a pessoa tem um equipamento profissional, porque eu acho que profissional é a pessoa que está operando aquilo. Quem sabe fotografar, sabe fotografar com uma câmera de filme, com uma digital, com uma grande formato, com uma médio formato, com um celular. Mas, sem dúvida, você ter um equipamento de ponta, um equipamento com uma qualidade, com tecnologia, com versatilidade, tudo isso torna a fotografia muito melhor e muito mais fácil e muito mais rápida. Se você tem um equipamento onde você tem uma lente que ela tem uma abertura reduzida, você não consegue explorar tanto uma fotografia com ela. Se você tem um equipamento bom, rápido, com bastante tecnologia, se você tem uma lente muito boa, de boa qualidade, de bons elementos óticos, de grande abertura, você consegue criar fotos muito melhores, sem dúvida. Mas a foto acontece independente do equipamento, a foto acontece pelo fotógrafo. Tadeu, o que a fotografia significa para você? Minha vida, sem dúvida nenhuma, porque com a fotografia eu consegui tudo o que eu tenho, com a fotografia eu consegui minha realização pessoal, consegui minha realização financeira, consegui minha realização profissional. A fotografia me aproximou de pessoas muito interessantes, a fotografia me trouxe muita cultura, tanto na área de gastronomia como em outras áreas, me proporcionou estar em lugares que eu nunca imaginei que poderia estar e por muitas vezes nunca teria condições de estar. A fotografia me aproximou da minha esposa, então tudo isso dá muito certo. Fotografia é a vida. Tadeu, para você, café com o quê? Café puro e expresso. Tadeu, muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você. Foi um prazer te entrevistar. É um prazer meu. Seja bem-vindo ao Noeste e à FACOL. É um prazer poder falar para todos os alunos daqui. Obrigado. Obrigada. E o nosso café com o quê fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.